Eu ou você agora? Você. Então pronto, agora sou eu sozinho? Aí já são duas poesias, viu Tiago? Provocando essa ideia de pra semana de trazer poesia dedicada ao espaço ou a ideia do espaço. Então, a poesia da boca. A boca, compadre, é a cavidade da arte onde a saliva da lógica, o fluido, aquoso e transparente de antenas de gente torna tudo ilógico, torna tudo recôncavo dentro do tópico. A tudo torna felco ou mel estético mastigado por um monte de meses, um barro amalgamado por um reisado de dentes. A boca, compadre, é a cavidade da música bloqueada de estruturas dinâmicas onde a poesia arromba a porra da sua caixa acústica abaixa a calcinha, fica nua e vira puta. Boca de quentes, boca de brasas, boca de segredo em casa onde se choram todas as lágrimas da festa. Quando a bandeira do fazer, a única que é flecha existe um povo que a essa boca empresta. Aplausos 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 Aplausos